Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Lidando com a demissão. 1. Não largue mãos do amor e da lealdade. Provérbios 3.3 Um consultor disse, lembro-me daquele telefonema como se fosse hoje. Meu chefe disse que eu estava sendo dispensado. Naquela hora pensei que a minha vida tinha acabado. Olhando para trás, percebo que ela estava apenas começando. Infelizmente, demissões acontecem com alguma frequência, mas há formas de lidar com essa situação. Vamos refletir sobre algumas delas. Se você é um empregador, saiba que ser um general requer talentos diferentes dos que os exigidos de um soldado. Demitir não tem apenas a ver com as pessoas que você está mandando embora. Os que ficam o estão observando para ver se você é compassivo, confiável e transparente. Se as suas ações revelam o contrário, essas demissões podem levar o moral, a produtividade e o desempenho de todos a naufragarem. Se você criar uma crise de confiança, o efeito pode ser desastroso para a empresa. Então, como você deve lidar com essas demissões? A. Comunique-se. Aproxime-se do seu pessoal. B. Explique a situação e coloque-os a par das finanças da empresa. Deixe-os saber qual é a sua posição. Explique por que você precisa abrir mão de alguns empregados. Se as pessoas entenderem, mais fácil será para elas aceitarem a situação. C. Seja honesto. Deixe os funcionários saberem em que terreno estão pisando. Eles preferem saber a permanecer na ignorância. Eles preferem a certeza à incerteza, mesmo que isso signifique receber uma má notícia. D. Nunca se esqueça da bondade e da verdade. Nunca trate aqueles a quem está demitindo como números. Trate-os corretamente e seus outros funcionários também o tratarão. Ofereça-lhes apoio, direção, treinamento, encorajamento e esperança. É, não prolongue a agonia com várias listas de demissão. Se possível, faça apenas uma. Mergulhe na palavra. Colossenses 3, 12. Provérbios 14, 31. Salmo 34, 13. Adquira o Devocional. Palavra para hoje. Nas melhores livrarias. 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 Nas melhores livrarias.